Em Skyrim, você tem uma liberdade muito grande de estar fazendo tudo o que você deseja, desde desbravar esse mundo tão vasto, até ficar mais tranquilo e construir sua própria casa, ou também adotar crianças. Não sabia disso? Então vem comigo, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode adotar crianças em Skyrim. Dalas, Dalas, Dalas! Vamos, velho! Salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dalas. Continuando então, pessoal. Bom, primeiramente para isso, para a gente estar construindo nossas próprias casas e também adotar crianças, vocês vão estar precisando ter a DLC Heartfire, beleza? Nesse vídeo aqui vai ser bem mais focado, totalmente, na verdade, focado na adoção de crianças. Caso você queira saber um pouco mais sobre a construção das casas, eu vou deixar uma playlist na descrição desse vídeo, sobre todos os vídeos que eu já fiz da DLC Heartfire, incluindo como faz para estar iniciando ela, beleza? Dito isso, vamos continuar. Para a gente poder estar adotando as crianças, no caso aqui do orfanato, que ficam aqui em Riften, beleza? Você primeiro vai ter que estar iniciando uma quest para você entrar para Dark Brotherhood. Essa quest vai estar consistindo em você estar matando a Grella of the Kind, que é uma senhora que cuida das crianças aqui no orfanato, tá? Caso você não saiba como fazer essa missão, eu vou deixar o linkzinho no card aí de cima ou na descrição para vocês irem lá fazer. E assim que você mata ela, você passa pelo menos algum dia, viaja para alguma outra cidade, que vai chegar um carteiro e vai te entregar uma carta. No caso, a carta que ele vai estar te entregando vai ser essa aqui, ó. Consider Adoption Você lê essa carta aqui e vai chegar essa notificação ali para você vir falar com a Mitchell sobre adoção aqui mesmo no orfanato de Riften, beleza? Aqui é onde eu estou aqui agora. Eu vim com essa roupa diferente aqui só para entrar meio que no climazinho assim, como se fosse um pai mesmo. Vamos entrar aqui. Chegando aqui então, você vem e conversa com a Constance Mitchell. Aí ela fala, mas acredito que a Grelod está morta, eu amava aquela mulher, ela foi assassinada sangue, foi você mesmo que matou, né? Aí você fala assim, eu queria, eu posso adotar alguma, alguma criança? Aí ela fala, que surpresa é agradável. Aí eu falo, o que você precisa para isso? Ela fala, primeiro, preciso fazer algumas perguntas. Seu nome, aí vai aparecer aqui o nome do seu personagem, no meu caso é o Dallas. Aí aqui, pessoal, aparecem várias coisas para você estar colocando. Fala, eu sou o Dragonborn, eu sou um assassino, eu sou um aventureiro, eu sou um mercenário. Caso você tenha avançado bastante na Thief's Guild, vai aparecer também, ah, eu sou um ladrão. Ou se você tenha finalizado a Guilda dos Magos, vai aparecer, ah, eu sou o Arquimago do Colégio de Magia, beleza? Mas no caso aqui, eu vou colocar que eu sou um aventureiro. Então aí pergunta-se, onde as suas crianças vão estar vivendo? Aí aqui, pessoal, chega uma parte importante também. Você, tendo qualquer casa do jogo que possa incluir quarto de criança, você vai ter que escolher essa opção de quarto de criança para que elas possam ir até a sua casa. No meu caso, das casas que eu tenho quarto de criança, vão ser a casa de Solitude e a casa de Falkridge, que no caso é aquela primeira que a gente consegue estar construindo, que é a Loki Almenor. Aí aqui você pode falar qualquer uma delas, vou falar aqui que eu tenho uma casa em Solitude. Aí ela fala, tudo o que eu preciso, parabéns, eu acho que você vai ser um pai excelente. Aí ela fala, vai conhecer as crianças e decida quem que você quer estar adotando. Aí ela fala assim, ah, quando você escolher um, eu vou pegar as coisas dela e ela vai para a sua casa, vou mandar ela para a sua casa. Então agora, pessoal, eu vou estar contando para vocês aqui um pouquinho da história de cada uma das crianças aqui do orfanato, beleza? Mas eu também vou estar contando a história de outras crianças órfãs também por Skyrim. Bora lá! Runa Fairchild é uma órfã nórdica que vive no orfanato Honor Hall em Riften. Ela é a única menina das cinco crianças do orfanato, agora com quatro, depois que a Vento Zarentino o fugiu. Como os outros órfãos, ela sofreu terrivelmente por algum tempo sobre a crueldade implacável de Grela the Kind. Então, para você estar adotando a Runa Fairchild, como qualquer outra criança aqui do orfanato, você primeiro pode conversar um pouquinho com ela, falando para ela conversar um pouco, falar sobre quem ela é. No caso, eu já expliquei um pouquinho. E depois você vem aqui, eu poderia adotar você se você quisesse. Aí aqui você vai falar, sim, eu tenho certeza, filha. E aqui no jogo, pessoal, você só pode ter, no máximo, até duas crianças, beleza? Caso você coloque algum mod, eu não sei se existe, mas eu acredito que exista, aí você pode estar adotando mais de duas. No caso aqui, assim que você adota ela, ela vai ficar muito feliz e vai arrumar as coisas dela, vai ser despedido do pessoal para ir para a sua casa. Você passa pelo menos um diazinho, tá? E aí ela vai acabar aparecendo lá na sua casa. Eu vou fazer só aqui para dar um exemplo para vocês, ó. Sim, eu tenho certeza. Aí no caso, como você já falou para a moça ali que a gente mora em Solitude, você passa um dia e logo, logo ela vai estar aparecendo na sua casa, tá? No meu caso, é a de Solitude. Sua pode ser a Breeze Home, que é em Whiteman. Pode ser alguma outra casa que você constrói da DLC, beleza? Vamos continuar. Roar é um órfão nórdico que vive no orfanato Honor Hall, em Riften, como uma das vítimas da crueldade da diretora desastrosamente mal nomeada, Grela DeKind. Roar afirma que seu nome foi inspirado no rugido de um leão. Embora ele nunca tenha visto um pessoalmente, ele afirma que sua falecida mãe lhe disse que esse era o caso. Ele continua dizendo que quer ser grande e forte como um leão quando ele crescer. Samuel é um órfão imperial que reside no orfanato Honor Hall, em Riften. Sua mãe, que trabalhava no orfanato, morreu quando ele nasceu, e o destino de seu pai é desconhecido. De acordo com Grela DeKind, ele se tornou uma espécie de líder entre as outras crianças, possivelmente devido a sua residência vitalícia em Honor Hall. Como o resto das crianças do orfanato, Samuel sofreu sobre a crueldade de Grela DeKind por algum tempo. Françoise Buford é um órfão imperial que vive no orfanato Honor Hall. Ele é amigo de Luna Fairchild, Roar, Samuel e Aventus Arendtino. Ele diz que há um ano seus pais o deixaram no orfanato e o deixaram esperando que eles voltassem para ele. Enquanto Grela DeKind está viva, Françoise está miserável e deprimido. No entanto, ele ainda tem esperança de que seus pais possam retornar, algo que Grela DeKind pretende eliminar. Por causa da crueldade de Grela De, Françoise está convencido de que a mulher é parte Hangraven. Quando Grela De é morta, ele fica muito feliz em vê-la partir, assim como as outras crianças. Sofi é uma criança que pode ser vista andando por Windelm com uma cesta de flores. Ela vende flores e cesta de flores como forma de ganhar dinheiro para se alimentar. Ela pode ser encontrada dormindo do lado de fora, na frente da casa de Nirani, ao lado de um barril. Sua mãe morreu quando Sofi ainda era jovem e seu pai era um soldado Stormcloak que foi morto em batalha. No caso, então, para você estar adotando a Sofi, você vem conversar com ela. Já vou mostrar para vocês onde é que ela fica. Pergunta assim, quem é você? Onde é que estão seus pais? Ela fala uma daquela história que eu já contei um pouquinho para vocês. Aí conversa mais um pouquinho, aí você chega até a sua opção aqui, ó. Eu poderia adotar você, se você quisesse. Aquele mesmo passo a passo. Aí você coloca, sim, eu tenho uma casa grande e insólito de beleza. Você coloca isso, aí logo, logo ela também vai estar aparecendo lá. Você fala, sim, tenho certeza, filha. Beleza, pessoal, para você estar encontrando ela, você vai ter que estar vindo até aqui a cidade de Windelme, beleza? Eu acabei encontrando ela, próximo aqui já da entrada. Mas geralmente, caso você entre aqui e ela não esteja por essa região, você vai virar à direita aqui. Vai correr e ela, pessoal, ela fica dormindo aqui, ó. Nesse chão aqui, perto da casa da Mirani, igual eu tinha falado. Ela dorme aqui. E durante o dia, você vem por esse caminho mesmo, desce por aqui. E ela vai estar aqui em frente a esse portão vendendo flores, beleza? Blaze é uma criança órfã, bretã, que vive na fazenda Catla, em Solitude, e trabalha como cavalariço para ganhar seu sustento. Embora Catla não seja ativamente cruel com ele, pode argumentar que ela é negligente, já que Blaze tem de dormir nos estábulos com os animais. Os pais de Blaze eram membros da Legião Imperial, mas ambos foram mortos em uma emboscada. Depois que seus pais foram mortos, Catla o acolheu e o colocou para trabalhar como seu cavalariço. Para você estar adotando o Blaze, então, você vai estar precisando vir até a Catla's Farm, aqui em Solitude, conversar com ele normalmente, tá? Você gosta da fazenda que ele fala que odeia. Não sei o que, conta um pouquinho mais da história. Você vai continuar lendo aqui, tá? Estou passando para dar uma adiantada para vocês. No caso aqui, não vai estar aparecendo a opção do poder de adotar, porque eu já adotei duas crianças aqui para estar mostrando para vocês como é que seria, né? No caso, aquela do orfanato e essa que estava nas ruas aqui. Mas caso você não tenha adotado ainda, vão aparecer aquelas mesmas opções e você fala Ah, eu tenho uma casa grande em Solitude, você pode ir para lá, não sei o que. Demora um dia também e ele vai estar chegando na sua casa, beleza? A Catla's Farm, pessoal, fica logo aqui mesmo embaixo de Solitude, beleza? Aqui nessa área aqui que tem aquele cara que... É... daquela carroça que te leva para as outras cidades principais. Knud é uma criança nórdica, encontrada na fazenda Catla, fora de Solitude. Knud é filho de Catla e Smiling. Seu pai diz que Knud é mau leitor, mas sua mãe diz que ele não precisará ler para trabalhar na fazenda. Ele diz que seu pai o faz respeitar os hóspedes que visitam sua casa. Se ambos os pais forem mortos, ele será transferido para o orfanato Honor Hall, em Riften. Caso você queira estar encontrando o Knud, ele vai ficar também aqui na Catla's Farm, igual ao Blaze. Porém, ele vai estar nessa área aqui de dentro. Você entra aqui... E ele vai estar sentado aqui. E você também só vai estar conseguindo adotar ele caso os pais dele morram. No caso, esse cara aqui e a mulher lá de fora, beleza? Aí ele vai estar aparecendo lá no orfanato, junto com aquelas outras crianças órfãs. Cicel é uma criança nórdica moradora de Roriksted. Ela e sua irmã gêmea, Bright, podem ser encontradas vagando pela vila. Seu pai, Lenkel, muitas vezes se queixa do pouco que seus filhos o ajudam com a sua fazenda. Cicel perdeu a sua mãe, ainda jovem, e é empurrada pela irmã gêmea. Ela também é espancada por seu pai abusivo, que a insulta e diz que ela não serve para nada. Cicel não tem amigos da sua idade para brincar. Ela está aprendendo magia com Joanne Manette, que diz que parece possuir um talento para isso. E fala sobre visões de um dragão idoso e gentil. Provavelmente uma referência a Parto Nex, líder dos Barbas Cinzentas. Parece que ela é abusada tanto pelo seu pai, tanto por Bright. Porque ela diz que os espancamentos são os mesmos de qualquer um deles. Para você estar encontrando então a Cicel e a Bright, que é a irmã dela, vocês vão ter que estar vindo até aqui ao vilarejo de Rorikstead. Ele fica aqui próximo de Mortal, fica próximo também de Whiterun, e fica próximo também de Markarth. Beleza? Você pode vir até conversar com elas, só que não abre diálogo. Para você estar adotando as duas, ou uma das duas, também vai estar precisando que o pai delas morra primeiro. Então elas vão estar aparecendo também lá no orfanato, beleza? Agora caso elas não apareçam no orfanato, é só você vir aqui para o Rorikstead que você vai estar encontrando elas brincando aqui fora. Lúcia é uma criança imperial que pode ser encontrada sentada em um banco em Whiterun, perto da árvore Gildergrin. Lúcia explica por que está implorando por dinheiro. Ela diz que sua mãe morreu e sua tia e tio expulsaram quando assumiram a fazenda de sua mãe. Então, quando ela chegou a Whiterun, ela foi para as ruas, onde Branwen mostrou cuidado com ela e disse-lhe para pedir dinheiro aos habitantes da cidade. Para Lúcia então, pessoal, ela vai ficar aqui mesmo em Whiterun, perto daquela praça central, na verdade naquela praça mesmo, aonde tem aquela árvore grande. Para você estar adotando ela, primeiro você tem que dar um índio de gold para ela e pergunta, ah, o que está acontecendo? Ela começa a contar a história e, pessoal, se você não tiver adotado duas crianças já, vai continuar o diálogo até aparecer. Eu poderia adotar você, ela fica feliz igual todas as outras crianças e você chama ela para ir para alguma das suas casas que tenha lá quarto para criança. Acabei esquecendo de mostrar, pessoal, para quem não sabe, tá, o Whiterun fica aqui, que é aquela primeira cidade principal, seguindo o caminho por Riverwood. A Lúcia, ela está aqui nessa praça que tem essa árvore grande aqui, beleza? Seguindo até a Dragon's Ridge lá para cima. Ela fica aqui em um desses bancos. Brave é uma criança Redguard que vive na cidade de Whiteman. A mãe dela, Salfir, quer que sua filha comece a ler mais e pare de brigar com quase todo mundo que ela encontra. Mas Brave sempre ignora sua mãe ou franze a testa para ela quando ela escuta isso. Caso queira adotar Brave, será necessário que os seus pais morram. E para o caso da Brave, ela vai ser igual às outras crianças que eu já falei para você, tá? No caso aqui, ela não é órfã. Os pais dela morrendo ou você mesmo assassinando eles, vai estar liberando para você estar adotando ela. E ela fica também pelas ruas aqui de Whiteman, galera, onde a gente está aqui agora. Mas caso você não encontre ela por aqui, ela vai estar lá no orfanato em Riften. Allison é um menino órfão Redguard. Ele e seu pai estavam em um barco quando seu pai ficou doente. A tripulação deixou os dois em Downstar. Poucos dias depois, seu pai morreu. Ele agora entrega comida aos mineiros em Downstar para ganhar dinheiro para sobreviver. À noite, ele pode ser encontrado dormindo no chão de Windpeak Inn. E para você estar encontrando o Allison, você vai ter que estar vindo até aqui a cidade de Downstar, beleza? Chegando aqui já nessa parte, você vai estar entrando aqui nessa taverna, Windpeak Inn. E você vai poder estar encontrando ele dormindo aqui nesse cantinho aqui no fundo, ó. E durante o dia, né, como eu já havia falado, ele fica entregando comida para os mineiros, tá? Você vem aqui conversar com ele. É a mesma coisa das outras crianças. Conversar um pouquinho até liberar aquela opção para você estar adotando ele. Então, pessoal, para estar finalizando o vídeo aqui, vou mostrar para vocês que as crianças que eu adotei já chegaram aqui na minha casa, na Produst by Manor. Que, no caso, foi a Runa Fair Shield, que eu adotei para dar o exemplo para vocês. E também a Sophie, tá? Cada uma das crianças vão ter esses diálogos aqui, tá? Você pode entregar presentes para elas, roupa, espadinha de brinquedo, boneca, beleza? Entre as outras coisas. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários qual criança você sempre adota. Qual que você mais gosta, assim, qual que você acha, assim, aquela história delas que realmente é aquela que está precisando ser adotada. Eu quero muito saber. Então, eu vou nessa, galera. Valeu, falou! Tchau, 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 tchau!